Olá! Como você tá, Lê? Aqui, ó. Sim! Tomei demais, Black. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje o vídeo é sobre falta. A gente vai fazer tutorial de falta aqui no campo e também no FIFA. Sabia disso? E outra coisa que eu fiquei sabendo, vai ter pênalti também. Vamos ensinar vocês a fazer muitos gols hoje. E a gente também trouxe dois convidados especialistas, né? Obviamente. Um é o Frajola, que bater no falta é incrível. É o Valeu, hein? Show de bola tá aqui, hein? Que isso, mano! Legal! Vocês sabem, né? E você faz favor chamar o próximo? Por favor, o nosso goleiro, o Carisma, Owen, vem pra cá! Oi! 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 Que fofinho! Ele é muito carisma! Muito fofinho! Fala oi pro Brasil, Owen! Aí, pessoal, tudo bem aí, gente? Vamos nessa primeira vez que tô aqui... Eu vou ser a vítima, é isso, né? Você vai ser a vítima do goleirinho, né? Vai brilhar! Vai brilhar no gol! É isso! A gente uma vez falou que foi a vítima, você foi seleção Supercopy, irmão! É verdade! Entendeu? É isso! Respeita! Então vai ser isso, rapaziada! Cobranças de falta, pênalti e não vai ter só aqui, né? Exatamente! O Rodrigo tá lá no nosso estúdio, então vai daí, Rodrigo! Então vamos lá! Vamos começar aqui com o nosso vídeo, tutorial, desafio, como você quiser chamar das nossas faltas, bola parada! O rei da bola parada vai surgir hoje no canal da EA Sports FIFA Brasil, no Show de Bola! Pra começar, essa batida aqui, a primeirinha, é a tradicional! Esse aqui é feijão com arroz ou arroz com feijão, dependendo como você coloca o qual que vai em cima e o qual que vai embaixo! Cara, decora essa aqui! Se você não consegue fazer gol de foto, decora essa! Decorou, tá tranquilo! Colocou ali um pontinho na batida, timer de verde, guardou no ângulo, golaço tá valendo! É assim que faz! O que vai mais te ajudar é simplesmente coloca a mira ali, colocou a retícula, apertou uma vez no ângulo e aí aperta de novo pra dar no tempo certo! Bola verde, o chute perfeito, vai ser gol! Garanto pra você que muitas vezes você vai guardar essa daí! E a gente vai começar como? Ah, com o timer de shot! Pau! Aquela venenosa no ângulo, aquela bola que tipo não tem como o goleiro defender! Uma rodada pra cara! Uma rodada pra cara! Deixou, vambora? De um chute! De um chute! Uma rodada de um chute! Errou o chute já era! Não é você que é o pá? Falei da boca pra fora! Boa sorte, goleirão! Bala 1 hein, brilha! Se a joga começa que ele é o pá na hora! Não, não, não! Como que você vai começar a bater? Pera um pouco, tá? Rapidão que não é bagunçado assim não! Não vou pipocar pra eles não, eu só vou buscar o ângulo, tá? Vai, jola! Jola, jola, fute! Só no barulho do Bobel! Nunca deu certo esse! Nunca foi sorte, sempre foi sorte! Ai! No campo era gol, tá aí, Gorezei? É verdade! No campo era um golaço! Vamos ali! Ah! Uh! Foi no gol só, Black! Meu Deus! Nossa Senhora! Foi bem batida! Foi a melhor batida até agora! Foi a melhor batida! Foi a melhor batida! Rodrigo, qual é a braba? Lança daí! Bom, então você viu, nem sempre é fácil acertar o ângulo, mas quando acerta, aí sim, fica um pouquinho mais fácil. Numa vida real, você não tem o recurso do Timed Shot, né? No FIFA a gente tem esse recurso. Um recurso que a gente tem no FIFA também é o chute forte, como muita gente bate com uma pancada na vida real, no FIFA a gente tem o recurso do chute forte. O chute forte, a gente mira um pouquinho acima do gol. Estamos na tela aqui, a gente vai fazer o seguinte, mira um pouquinho acima do gol. Uma retícula e meia ou até meia acima do gol para a batida. A gente vai fazer para baixo e para cima no analógico direito. Fiz a mira, carreguei a força para baixo e para cima. A bola vai cair, foi até por cima do gol. Mirou um pouquinho acima do gol, coloca aí duas barrinhas, duas barrinhas e meia de força para baixo e para cima e aí aperta para o cara descer a pancada. Você pode às vezes buscar até o outro ângulo, tá? Principalmente aquela galera que gosta de mover o goleiro. Então você pode bater no canto do goleiro muitas vezes e aí pegar o goleiro de surpresa. Se você for bater direto na cara da bola aí por cima do gol, para baixo e para cima e aí solta a pancada no cantinho. Então você percebeu no detalhe aí dessa pancadona que muitas vezes a bola faz o quê? Aquele movimento, ela começa a subir e cai, né? Ela só vai subir por cima da barreira, vai forte e vai cair. Quero ver a galera executar isso daí no campinho agora. Putz, então essa é aquela que ó, pau! Sabe o Papai Cris? O Cristiano Ronaldo tem aquela bola que sobe por cima da barreira e desce com força? Exato, não é três e meia da manhã na balada assim. Você acha que você está lá em cima do nada não. Você sabe bater? Sabe? É, acho que o fute deveria começar essa porque foi o último filme do Teligone. Tudo bem, tudo bem, deixa comigo. Eu não sei chutar assim não. Vai lá, Blacks. Ih, chutou para fora. Que isso, Black? Errar no terça batida. Tinha, hein? Nossa, ela ia muito. Olha, olha só a batida do meu garoto. Ui, achei que você ia derrubar. Ou seja, a gente nocauteou dois. É, o nosso shot, a gente não é o Cristiano Ronaldo, gente. Chegamos a essa conclusão. É difícil a bola fazer ****. Você está louco, forte? Nenhuma deu para ver fazendo o mema dele e, tipo, dá para ver, né, caindo? Nenhuma deu para ver fazendo o mema dele e, tipo, dá para ver, né, caindo? Devagar você consegue, mas forte ****. É difícil a bola fazer ****. Se for o espaço, tem um curto espaço aqui, sim. No campo, talvez a gente teria conseguido. Exato. Mas está valendo. Mas o que eu queria saber do Rodrigo é se tem também aquela batida que, ó, tira da barreira. Ronaldinho. Sabe o que eu estou falando? André Piro ali que vai da criatividade. Tchau, tirão da barreira. Tem, Rodrigo? Bom, tem sim, né? No FIFA também tem a batida por fora ali. Eu confesso que é um pouco mais difícil de acertar. Quando funciona, sensacional. Quando erra, você acha que você deveria ter feito outra coisa. Então, estamos aqui, mais uma vez, na tela do game. Eu quero tirar a bola dessa barreira. O que eu posso fazer é, muitas vezes, você vai mirar fora do gol, né? A curvinha a gente faz com o analógico direito. E aí, sim, na hora da batida, vem a batida. Você viu que fez até mais curva do que deveria, né? Mas é sempre isso. Sempre buscando para fora do gol a batida para ela cair lá dentro. Foi quase, hein? Deu a perceber aí, né? Que mesmo eu treinando bastante, fazendo várias vezes essa batida por fora, ela é bem mais difícil. Não é sempre que entra essa bola linda igual entrou agora. E essa batida com curva é a mesma que a gente usa para executar a trivela também. É uma outra batida com curva. Trivelinha. Vamos lá. A gente mira fora, põe a força, faz a curva no analógico direito e aí solta o pé. Rapaz! O detalhe sempre importante aqui é de mudar o corpo do jogador, né? Então, você vai ter que dar uns toquinhos aqui no analógico direito, certo? Porque a gente está com um jogador destro. Se for canhoto, você vai para o outro lado para posicionar o corpo. E aí, a curvinha é o mesmo esquema, apenas mirando ao contrário para fazer essa batida. Bom, eu mostrei aí a batida com curva, né? Quem vai chutar no ângulo, geralmente, já bota uma curvinha na bola. Quero ver a trivela. A trivela não é fácil, não. Ó, grupo. Temos essa batida. Temos essa batida, grupo. Exato. É todos contra o olho, irmão. Exatamente. Então, somos um grupo. Só que o Rodrigão falou que a gente pode bater tanto por fora da... Quer dizer, por dentro da barreira, como por dentro de trivela. Por fora de trivela. Por fora de trivela. Mas aí vai dar nossa cabeça. Vocês entenderam o que eu falei? Exato. É isso que está valendo. Mas é realmente isso. Porque, tipo, você pode fazer o que você quiser. Você pode bater por dentro de trivela. É. Vai você, canhoto. Trivela por dentro. Entendeu? Então, vamos fazer dois chutes dessa? Vamos. É isso. Um de trivela, um normal. Cada um escolhe o que quer fazer para o Brasil. Vamos lá. Vamos lá, Alê. Você é a primeira. Toma! Jola! Jola! Quando estou sem boné, esquece. Quando ele tira o boné, esquece. Deixa eu ver, menino. Toma. Que isso? Que isso? Que isso? Eu falei que quando estou sem boné, esquece. Que louca, senhora! Vamos, Flute. Você entrou? Então, toma esse gol. Ai, que isso! Agora vamos para a segunda batida, que é a trivela, como eu falei para vocês. E eu vou começar porque eu estou indo em último e estou me sentindo muito pressionado. Vai, Black. Aquele gol de trivela, para nós. E ele olha para a barreira como se ele visse o espaço. que isso? Que isso? Que isso? Força nele. Força nele. Caraca, bro! Lembrou o Roberto Carlos, hein? Não sei, não sei, não sei. É mera coincidência. Então é isso. Trivelinha, mano. Tranquilo. 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 É muito diferente. Vamos olhar no jogo. No jogo para executar, ela vai melhor também quando você mira no ângulo, tá? Mirou no ângulo, apertou de chutar e aí você faz o movimento no analógico direito como todas as outras. Mirou ali. Para baixo, para cima e para baixo. Você pode até dar um timing, tá? Você não pode estar muito próximo do gol, porque às vezes ela acaba saindo por cima, tá? Então, se você estiver bem pertinho do gol, vale mais a pena uma bola cavada, alguma coisa assim. Um pouquinho mais longe, dá para você mandar essa bola que vai vibrando no ar. O legal é que ela passa por cima da barreira com uma certa facilidade. Então tá aí, Knuckleball, a batida que no FIFA ficou famosa por conta do Cristiano Ronaldo. Monstro nessa batida. Não é para qualquer um. No campo, menos ainda, né? Essa aí... Essa aí que meu futebol é que não faz, não. É... Não tem como. Ah... Agora e aquela bola que vem como? Knuckleball. Aquela bola que vem aqui, ó. A boneca do posto. Ela vem aqui, ó. Variante, assim, ó. Ela vem como ela quer. Passando manteiga no pão. Variante aqui, ó. Vai tomar. É quando o goleirão vai pegar aqui e pegar... É. A bola, a bola vem. É aquela bola que você vê de trás na TV, ela faz assim. É, exato. Daí você fala, peru do goleiro. Mas não. Pô, Volpi, dá lá. Qualidade do atacante, do marcador, do batedor. Então tá bom. Começa aí. Quem começa aí? Eu começo. Tá na hora de você tirar essa zeta. Faz alguma coisa, moleque. Vai! Isso, moleque! Caramba! Essa porra do oito da boca! Ah! Ah! Não sei chutar essa porra! Vai, Jola! Eu tenho umas referências de knuckleball. Deixa eu ver, então. Vou dar uma knuckleball no oi aqui. Como que bate na bola? Eu não sei explicar. Sem fazer. Não é assim? Sem fazer. Deixa eu ver, então. Tem mesmo, Jola. Bom, o único que não pontua foi o Black. Foi difícil? É. Pra ele, foi. Toma essa, bobão. Mas o Rodrigo tem mais um desafio lá pra gente, que ele vai ensinar uma outra parada agora. Vai daí, Rodrigo. Então vamos para os pênaltis, que é um pouquinho mais complexo do que parece, viu? Ó, primeira coisa que a gente tem aqui na batida de pênalti, eu quero que o meu produtor, o meu editor, faça um zoom ali na cabeça do Paulinho. Talvez você aí de casa não está prestando atenção, mas conforme eu mudo o lado aonde eu vou bater, o Paulinho mexe também a cabeça, tá vendo? Primeira coisa importante do pênalti é isso, saber que o batedor entrega, tanto pra você defender como pra você chutar. Segunda coisa importante, o pênalti diferente da falta, depois que você escolhe aonde você vai bater, você precisa continuar segurando o analógico esquerdo, você não pode mudar de posição igual na falta. Na falta a gente muda o analógico, no pênalti você não tem essa opção, você precisa manter ali. Isso significa que se você fizer a mira muito antecipada, o seu adversário vai saber aonde você bate. Mas tem um segredinho aqui, o segredinho você vai ficar sabendo agora. Apesar da cabeça do Fabinho se mexer conforme ele está mirando, a partir do momento que eu aperto o botão de chutar, a cabeça dele fica central, tá? Não existe mais variação. Então, por exemplo, eu posso apertar aqui no meio, a cabeça dele não se mexe mais, e aí depois eu faço a mudança de direção, tá? Então, eu foco no meio e aí eu faço a mudança. Mesma coisa se eu fizer ao contrário, eu entrego para o meu goleiro, que eu vou bater ali no ângulo e aí eu tiro. Na hora que a cabeça fica central e ele bate no meio. O goleiro estava esperando essa já, hein? Outra coisa super importante, mas é incomum até na vida real, né? O jogador destro vai bater cruzado quando ele escolher o lado esquerdo e o jogador canhoto vai bater cruzado quando escolher o lado direito. Isso aí é mais questão de opções para você usar. Então, diferente da falta no pênalti, a gente precisa sempre segurar o analógico. A gente não pode soltar, eu gosto de segurar com o dedão desse jeito assim, tá? Então, você coloca ele mais ou menos aonde vai, mantém pressionado ali, apertou de chutar, continua pressionado daquele lado e aí sai a batida. Então, tá aí, batida de pênalti buscando o ângulo e enganando o seu adversário. Agora é a hora da galera lá no campo ludibriar os coleguinhas. Então, beleza, ó, falta Black. Melhor evitar. Melhor evitar. Parou as fotos, né? Mas, acabou. Agora é pênalti, você se garante? Não sei também, não tô tão confiante. Não, mas fica tranquilo que não é o oi no gol agora. Quem vai ser? Agora é o grandalha. Pô, melhorou muito, né? Morou, nossa, caralho. Quantas chances? Pro Black até ele acertar. Pra gente, uma de cada. De cada? Tá bom. Uma de cada pênalti. Tô brincando, uma chance. Eu vou aceitar. Bom, aproveitar que o Fragiola tá ali no gol, o esquema é o seguinte. Hoje a gente tem que fazer o quê? Enganar ele? Então, olha pra um lado, bate pro outro, dá aquela cavadinha, finge que vai dar porrada e não toca ali no cantinho. É isso. Fechou? Você começa, oi? Vai lá, oi. Você quer que eu comece? Óbvio. Tá ok. Vai lá, oi, brilha. Confiamos em você. Rapito! Tá nervoso ou é? Ó, sambou pra um lado, sambou pro outro, parou, olhou. Ai, já! Ih, rapaz! Ô, Black, acaba com ele, Black. Nossa! Ih, rapaz! Nossa! Eu enganei! Eu enganei ele! Por que eu enganei? Olhei pro lado, chutei pro outro! Enganei! A cara do goleiro. Ih, rapaz! Ih, rapaz! Caramba! Ih, ih! Desculpa pra jogar! Essa é a moça garota! Desculpa! Ô, mano, agora falando sério, vocês que pegam no gol, eu jamais peguei no gol, Black também não. Black já? Mãe, é muito difícil o cara errar um pênalti, né? Muito difícil. Aqui o gol ainda é pequeno, no campo o gol é enorme. Tem goleiro... Mas aqui é mais perto, né, Ale? Exatamente, tem essa aí. Aqui você bate forte, mesmo que o seu goleiro vai no campo, dificilmente. É difícil pegar. Quando o goleiro vai pegar pênalti, ele espera, ele olha pro pé, ele olha pra cara, ele faz o quê? Varia muito de goleiro pra goleiro e de jogador pra jogador. Você estuda o jogador antes. Não, tem cara que você sabe que é mais técnico, que ele vai esperar até o último minuto, se você sair um pouquinho antes, ele vai virar o pé e... Já é. Você vai cantar cavaco, falou o que você fez comigo. Mas é isso, tem um cara que bate forte e, realmente, se você esperar pra sair, você não vai chegar na bola, mas a chance de você escolher um canto e pegar... Na sorte ali. ...acertar do canto é muito mais alta. Show de bola. É isso, né? É isso, esse foi o vídeo de hoje. Tivemos muitos gols da parte dos meus amigos, né, porque eu não fui nenhum gol de falta. Perdedor. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com o geral. E, Alê? É isso, a gente tá todo mundo testado, estamos seguindo os protocolos do Covid. Se você ainda não adquiriu o FIVA 22, o link tá aqui na descrição. Meninos, muito obrigado por terem vindo, viu? Valeu, obrigado pelo Covid. Sigam eles nas redes sociais aí, sigam aí Esportes. Vocês são sempre bem-vindos. Valeu. Você tá aqui com vocês, Alê? Show de bola. Claro. Show de bola. É isso, rapaziada, até o próximo vídeo. Estamos juntos! Uh!